Bem-vindos a provavelmente a última parte de Ryze, então Vitalia continua lá brigando Mais ou menos né? Vamos seguir aqui o caminho Ops, que espirada do jogo? Cuidado com seus homens no meio do fórum Vamos lá, mais uma cena de parede de escudos Aparentemente não, só vocês me seguirem mesmo Vamos lá, aqui Ah, ali Precisamos de abrir um caminho Vitalian está no outro lado Você lá, saia para o trabalho Sim, senhor Partida de pesquisa O que fazer? Legendários pela direita Legendários vão preencher o lado direito para manter os bárbaros afastados Se a formação não funciona com arqueiros É muito forte e apoiado com fogo do escorpião Se os Legendários vão proteger o lado esquerdo, deixando de defender o lado direito Há um escorpião que irá ajudado pelo lado direito É muito forte se contar com o apoio dos arqueiros É mais necessário contar com o apoio dos escorpiões Então vamos deixar isso pela direita Legendários! Pegue um ponto de defesa na nossa direita Os Legendários podem dar apoio a vocês Os Legendários precisam de apoio para a saudação Os Legendários precisam de apoio Ou precisaram De apoio para a saudação de Marius Os Legendários podem ajudar pelo lado esquerdo Os Legendários se defendem pelo lado esquerdo Eles podem oferecer apoio se não verem mais Legendários É, aqui já vai ter os Legendários Então se eu deixar eles aqui Eu acho que eles vão ser mais úteis Porque aqui eles não vão conseguir acertar quem está vindo da direita Então tem que ser aqui O que é isso? De onde estão vindo os caras? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não tem como silêncil Por uma listened Terjeira Não tem comoila Somos nogle Ele ia ficar no Cinturão né, mas é que não para de vim barba? Eu acho que eu cujo dos lados Se eu tivesse colocado todo mundo aqui na esquerda e ficado cuidando do lado Eu vou imaginar que ele morreu É que o Buzarqueiro está dormindo, por isso eles estão tomando golpe aqui É uma Buzarqueira, não precisa de tiro da vida O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem que ir para a sua área. Eu vou fazer haste ao nosso comandante. A rome não vai cair. A rome não vai cair. A rome não vai cair. O que é isso? 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 Eu mole rapaz. Cadê os vittalianos? Marius. Son of Rome. Rise. There is still time. Your destiny awaits you. Look around you. How will I prevent the fall of Rome? All is lost. Don't waste time pulling off the petals. Cut off the head. Don't waste time. That's it. Don't waste time. E acordamos em um lugar diferente de onde desmaímos. General, não podemos nos guardar por muito mais. Boudicca. Senhor? Senhor? Senhor, não sei por quanto tempo nós podemos... Senhor, não nos guardar. Nós devemos... ...puller. Vá. É isso que você deixou sua posta para me dizer? É isso que você deixou seus homens? Nós nos derrotamos pelos deuses. E você quer fugir? Eu deveria matar você mesmo. Você traz desonor a seus homens. Você traz desonor a mim. Você traz desonor a Roma! Eu te juro, Senhor. A Roma não vai cair. Não hoje. Hoje nós lutamos. Signale o que há mais de dentro da 6ª legião para virar e reforçar o lado esquerdo. Põe o 5ª do outro lado para fazer o mesmo. Eu vou encontrar o que há mais de dentro da 14ª e levar os inimigos em frente ao palácio. Entendido. A front-line vai durar. Mesmo se eu tenho que manter em mim. Tô nele o protagonismo. O que é isso? Parece que ele está batendo aí. General Marius, senhor. Aqui, General. As forças de Boudicca têm sobrevido o Fórum. O que são suas ordens? Nós derrotamos uma caixa em Boudicca e eliminamos ela. O que é isso? Existir, o que é que? Ajuda aí, meu filho! Ajuda aí, meu filho! Tchau! Não para de vir gente! Não para de vir gente! Não para de vir gente! Ele está morrendo lá! O que é isso? Que bairro de bridge? Não consigo andar pessoal É só para subir usando o escorpião O que é isso? O que é isso? Caraca Tive de direito nenhuma Vamos fazer umas execuções ai velho É Boudicca, senhor, no elefante da guerra, ela está tentando baixar a defesa do palco Que artilharia nós temos? Há um Scorpio lá na roda, senhor Senhor, não se move muito longe, os anjos inimigos têm esta área cobrada É Boudicca, senhor, no elefante da guerra, ela está tentando baixar a defesa do palco Que artilharia nós temos? Há um Scorpio lá na roda, senhor Veja o que você quer 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 Aqui desvia Espera a paciência desvia Passa de uma meia Vem para cá Não dá para subir aqui, não Agora vem para cá, não passa aqui Foi Lá no Não dá para subir aqui É Não pode não, meu filho. Vem cá. Não pode não, meu filho. 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 O martelo da justiça é unissex. De novo, meu filho. Não pode não, 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 meu filho. Senhoras. Oh tis! Gaw!! God!! Democresa está aqui. Ele está aqui para matar os inimigos. Vš�� me nucarem. Mariah. Meu bom cara. Você tem alguma ideia de quanto o problema você me causou? Quanto difícil eu trabalho para tirar todas essas pedras em lugar. Aeotias é morto, eu sou a Mora. Isso não é a hora, Boudicca. Vá! Por que? É simples. Para destruir Rhaelon. E acabar com a ideia de civilização. Marius, cuidado! Aeotias! Aeotias jogam seus jogos. Aeotias jogam nossos jogos. Mas o jogo tem regressões. Aeotias jogam seus jogos. Ele vira, por exemplo, para o botão. Sei lá, eu matei ele ainda assim. Beleza. Que? não apareceu pra apertar nada vai ser um longo caminho vai ser um vai ser o Y X Q meu reflexo é rápido não fica esperando aparecer um botãozinho não Y X X X Próximo Era X, eu perdi A, mas tudo bem O jogo perdoa Y X de novo A cara X 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